Fala galera, eu sou o Fábio, aquela que está se preparando para o dia Camila, nós somos do canal Mateando Por Aí. E para quem não nos conhece e chegou hoje pela primeira vez neste vídeo, nós somos um casal lá da cidade de Venâncio Aires, capital nacional do Chimarrão, que decidiu largar a nossa vida comum no dia a dia e conhecer o Brasil e nosso cobalt. E hoje estamos aqui em Natal, iniciando mais um dia para mais descobertas nessa capital. Não é no Natal, é em Natal. Né? É. Bora lá com a gente! Estou aqui comendo um mingau de aveia e chia e olha o que está sendo o café da manhã, Fábio. Só falta dar para duas. Mostra aí para o pessoal como é que é a paçoca. Farinha com carne de sol, acho que tem manteiga junto, né? Parece que vai alho e cebola, mas não sei se essa tem. Se tiver, é bem picadinho, né? É, não tem que ter. Mas é muito gostoso, né? Saudade. É, não tem glúten. Isso é um sinal de que estamos precisando urgentemente fazer mercado. Então vamos terminar de comer. Fábio vai encher nossos canos aí e depois partiu dar um rolê, né? E lá vai os gaúchos, matando por Natal. Falando em Natal, eu estou com uma vontade de comer panetônico. O que as pessoas não vendem durante o ano, só no Natal? Quando fala em Natal, a primeira coisa que eu lembro é panetônico. As águas são fechadas. Não está, porque eu enchi e deixei fechado. Mas eu lavei a chique. Quer que eu dê uma olhada? Não. Não, estou saindo. Não, mas ele vai saber atrás, né? A torneira deve estar fechada. Não está saindo atrás. Nossa bateria, por enquanto, graças a Deus. Não deu mais problema. Não sei. Deve ter sido mesmo o fusível mais grossinho lá. Como vocês viram, o nosso vizinho do ônibus saiu hoje. Aí estávamos desfasados de sombra. Graças a Deus. Tem aquela árvore. Nós já estamos há três dias querendo ir no mercado. Acho que a pessoa entra quando acabou hoje, né? Eu também fiquei olhando. Morador aqui. Hoje nós vamos fazer diferente. Então, nós vamos primeiro no mercado. Vamos passar em três mercados. A gente já vai comprar nada. Com certeza, né? É, não é só passar. Não, mas eu acho que pela lógica, nós tivemos que passar e ver o preço de cada coisa e depois voltar comprando. É. Vai que a gente compra no primeiro e a gente chega no terceiro, é bem mais barato. Se é tudo perto, foi o que olhou aí o trajeto. Às vezes tem coisas que não compensam, deve ficar gastando gasolina para voltar. Mas a intenção maior mesmo é ver o que tem de diferente aí, né? Não, não. Não, não. Não, não tem de diferente. Oh! Ontem eu vi também uma parabólica antiga virada assim e um vaso de flor em cima. Parafudado no muro, achei bem interessante. Uma parabólica. É, umas menorzinhas assim, sabe? Ah, não é? Sky? É. Como é que chama? Essas asas caem, não é parabólica? Não. Não sei. Se tu sabe, aí o nome comenta aqui embaixo. Não sei. 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 Estamos aqui no bairro Petrópolis, nossa primeira parada vai ser uma loja de produtos naturais. Quero repor algumas coisas aí que faltam. A gente só tá com aveia e chia, gosto de dar uma variada aí nos produtos naturais. Mas é uma coisa fácil e saudável de se comer pra quem vive na estrada. Então estamos indo no Empório Santa Terra, que parece que é bem avaliado e tava mais ou menos dentro da nossa rota aí. Vou lá dar uma olhada e se os preços forem bons e eu gostar, eu mostro aí pra vocês. Essa aqui é a loja, pessoal. O valor, assim, é o preço da maioria de lojas de produtos naturais. Mas é uma opção aí caso você esteja aqui em Natal e queira comprar algumas coisas aí que estejam faltando. Parei de gravar porque tinha um senhor com uma caminhoneta aqui tentando entrar no estacionamento. Não gravei lá dentro porque tinha música, né? E experimentei uma coisa que eu nunca tinha experimentado antes. Vocês sabem aquelas pastas de amendoim? Ali eles tinham pra vender... Ai, que susto. Não achei que tinha batido agora. Era o frentista batendo o capô de um carro. Tinha ali de castanha. Castanha ao natural, castanha torrada e amendoim com castanha. Muito bom, assim, bar. Fora os benefícios, né? Só que, né? Aquela coisa, um potinho, assim, em 15 reais. Devia ter o quê? Umas 50 gramas, eu acho. Mas vale a pena experimentar, né? Ter essa experiência, assim. Agora vamos no mercado, né? É. Comprei psyllium, semente de girassol e semente de abóbora. Que é uma coisa que eu não tava achando nem em mercado, assim. Não tava barato. O valor médio aí, nem eu falei. Mas é aquela coisa, né? É melhor tu gastar em algo saudável, do que depois ficar gastando em porcaria, né? Gasta porcaria a gente nunca acha caro, né? Chegamos aqui, então, em um dos mercados nordestão. Vamos ver o que a gente encontra aí, se a gente vai conseguir gravar lá dentro. Vocês gostam desse sabonete senador? O Fábio gosta. Olha só o valor unitário. E aqui tem um kit na promoção, ó. 3 por este valor aqui. Então dá, vamos dizer... 3 e um pouquinho cada sabonete. Eu vou levar dois kitzinhos. Achei barato comparado com o valor unitário. Encontramos aqui um modelo de cuscuzeira diferente da Tramontino. Olha só que legal. Acho que é melhor de guardar. Adorei esse modelo. Ó o valorzinho. Ó. Ó, o Fábio achou uma coisa que o interessou. É umas grelhas, ó. Pra fazer churrasco. Tá na promoção. Legal. Vamos ver o material que é. Bá, bem legal. É todo em aço inox, galera. E o cabo vai pra fora e tu pode guardar o cabo pra dentro, assim, daí não ocupa espaço. Só essa partezinha aqui ficar pra fora, né, Fábio? Bem legal a ideia. Nós gostamos. Pra nós seria bem prático, né, Fábio? Não. Não? Tem que ter churrasqueira? É. Tu pode assar, assim, num buraco no chão. Não. É como se fosse uma grelha fechada menor. Encontrei uma coisa diferente aqui pra mostrar pra vocês. Toalhas umedecidas para pet. Para a região das orelhas, patas, pelos e região externa dos olhos e focinhos. Essa é nova pra mim. Ó o valor. Carinho, né? Uma balança no meio do mercado. Meu Deus, isso não vai ajudar muito nós a comprar as coisas. É pra subir, ver que tu tá gordinho e não comprar. Que curioso, gente. E essa aqui é bem chique, ó. Se tu aperta os três botões, ela subtrai o peso da tua roupa. Lembram do suco de cajuína que a gente gravou lá no mercado de Ponta Grossa? Se não me engano, tava 11,90 lá. Olha quanto que tá aqui. Encontrei duas coisas diferentes aqui. Patê de salmão e patê de camarão. Parecido com aquele salmão em conserva que a gente ganhou. Esse aqui é um pouquinho maior do que aquele que a gente ganhou. Tava uma delícia. É tipo o peixe em pedaços, assim, ó. Bem gostoso de comer. Vocês lembram esses dias que a gente comprou tomate seco por um real? Tava próximo ao vencimento. Olha o valor dele aqui. Vocês já tinham visto o creme de avelã da Milka. Meu Deus, gente. Pena que tá meio fora do nosso orçamento, né? Ah, mas deve ser muito bom. Achei um doce bem diferente aqui, ó. Com pota de coco verde. Muito interessante. E tem essa opção menor aqui, ó. Só que eu dei uma olhada. É tipo no açúcar. Água com açúcar. Como a gente já comeu várias vezes coco seco, nós não vamos levar daí. Aqui, meio quilo de castanha de caju tá 78 lá no mercado de Ponta Negra. A in natura tava 79,90 quilos. Vale a pena comprar lá. Olhem só que legal, gente. Tem vários sorvetes diferentes aqui. Do doce de leite aviação, que é um dos melhores doces de leite que tem. Da bala 7, belo. E de bolo de rolo. Olha só que legal. Olha isso, gente. Que via amarelo. Que doido. Muito diferente. Encontramos caju anão. 16,79 quilos. E caja 12,99. Bastante fruta, ó. Pra uma bandejona dessa. Dá quase oito reais aí. Olha essa abóbora, gente. Que diferente. Cabe na palma da mão. Não conhecia ainda. Eu nunca comi aspargos. O mais próximo que eu vi aspargos foi no Masterchef. Mas vem bastante até, ó. Isso aqui dá 50 reais. Um montinho assim. Olha o valor do quilo. Aqui eles chamam de mini tangerina, mas... Pra nós é... Bergamota comum. 8,90. 700 gramas. Mas, bá, vocês nem sabem o que a gente encontrou aqui. Pinhão, gente. 24,50 quilos. Meu Deus. A última vez que eu vi lá no Sul, acho que tava 8 reais. Eu sempre comento com vocês que... Brócolis e couve-flor a gente gosta muito, né? Olha o valorzinho aí. Uma de 300 gramas aqui. E esse é o valor do brócolis. Pra quem tava pegando já aí a 20 reais, O brócolis, o brócolis, até que... Tá barato aqui. Olha o feijão verde, que é um prato típico daqui. 19 reais o quilo. Tá bem bonito esses aqui. Bem fresquinho, parece. Mostrando pra vocês aí como é que eles vendem o shark aqui, ó. O valorzinho. 65 reais. Mais... Parecido com o bacon, né? Só que é... Shark. Algo que é muito comum deles venderem e usarem aqui. Manteiga líquida. De garrafa, eles chamam. Queijo tá barato aí, galera. Inclusive o ralado, ó. O mesmo valor. Encontrei tapioca aqui, que eles fazem com leite de coco. E aqui do ladinho também temos cuscuz. Que eles também fazem com leite de coco e sal. Ó o valorzinho dele. Encontramos aqui um pão de queijo com preço que dá pro nosso bolso, vamos dizer assim. Aí pegamos pra tomada e café da manhã. Tá quentinho, uma delícia. Eu tava chegando perto e já senti o cheiro. Sério, gente. Esse pão aqui é muito bom. Já que tá na promoção, a gente vai levar um. Nossa. Parece mesmo que foi feito na chapa, assim. Não é muito barato, mas, né? Uma vez, esporadicamente, dá pra comprar. Meu Deus. Encontrei panetone. Em pleno agosto. Lá só tenho gotas de chocolate. Eu prefiro de frutas cristalizadas. Então, hoje não iremos levar. Encontrei um bolo aqui, bem bonito, de cenoura com chocolate. Vou levar ele. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não. Vai dar pergunta? Informação que está bem abaixo e não tínhamos visto. Até 15 volumes, então vamos ter que ir para o caixa convencional. A informação poderia estar no nível dos olhos, né, tá? Não vê embaixo ali, as pessoas quase não vê. Isso que a gente está de carrinho, não tem muita coisa, mas dá um pouquinho mais de 15 volumes. Mas, né, vamos ir para o normal, então. Meu Deus, ficamos quase 3 horas no primeiro mercado. E a gente quer um mais preto. Vamos lá e aí o que vai dar. Temos outros lugares para passar aí. Vamos ver. E vai dar tempo de fazer tudo o que a gente planejou para o dia de hoje. O que foi? O que eu estava esperando? Pró! Não, não. Vai ficar muito repetitivo. Eu tenho que começar... A monitorar para não falar isso sempre. Já virou mania. Eu dou papelzinho. Tu acabou de pegar aqui em cima do meu banco. Aqui, ó. E agora vamos comer pão de queijo. Meu Deus, faz tempo que a gente não come pão de queijo. Eu acho que eu devia ter saído na outra. Eu acho que eu devia ter saído na outra. Obrigada. A gente não podia deixar de passar nos nossos queridinhos, né? A tacadão e açaí. Será que a gente vai ter que trocar de estacionamento? Ou dá para deixar no um e ir no outro também? De outro que eu sei. Olha lá. No ladinho. Os produtos de limpeza a gente pensou em deixar para comprar aqui. Amendoim, granola. A gente quer comprar também lá. Estava meio carinho. Aí não compramos. O bom do atacadão é que é sempre coberto o estacionamento. Ó, já começamos bem. Já começamos bem. É a teleira que a gente gosta. Mas não tem nada, né, Fábio? Porque a gente costuma comer. Eu não costumo tomar refri, né? Daí a gente gosta de pegar as tônicas. Eu não tinha visto ainda de litro. Que legal. Bem bonita a garrafa. Compramos lá no outro mercado. Ela estava mais barata. Pegamos duas latinhas. Quem nos conhece sabe que a gente adora sabonete e febre. Bem barata aqui, ó. Eu tive seis unidades, R$ 3,89. Aqui está mais barato o sanador na unidade. Mas no kit, lá no outro mercado, ficou mais barato. Eu que gosto de coisa apimentada, amo essa farofa aqui, ó. Ela é com cebola e é apimentada. Aqui está R$ 7,99. Lá no outro mercado estava mais de R$ 12,00. Vou levar duas dessa aí. E a Camila aí, servindo de garota propaganda agora do... A pessoa adivinhou que eu amo Doritos. Vamos ver agora se você quiser, bom, ó. Brasito. R$ 2,99 tem 55 gramas. Nós vamos falar segunda, vamos falar. Junto com as geleias aqui, tem geleia de mocotó. Olha só, gente. Acho que eu vou levar um para experimentar. Se for igual ao doce de mocotó, lá de Minas, deve ser muito bom. Vamos levar aqui um quilo e meio, R$ 25,90. Pede, moleque. Ai, está pingando tudo ali dentro. Tudo bem que a gente gosta de bacon, mas não é para tanto. É uma menorzinha, né, Fábio? Ixi, papada defumada. Vamos ver se é bom. Se tem o mesmo gosto do bacon, então... Está valendo. Tem que fazer uma banha, para nós que ele está louco. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Lembrando, pessoal, que aqui no Antacadão a sacola é cobrada. Nós botamos tudo ali dentro do carrinho Vamos botar no carro E aí depois a gente ajeita lá no posto Meu Deus, galera Ficamos duas horas aí dentro do mercado Já é quatro horas da tarde Mais duas no outro, mais duas no oito Dá quatro, seis, oito horas no outro posto Tipo, literalmente O sábado todo passeando no mercado Pegamos uma tônica aí pra ir tomando Ah, a gente já falou em outros vídeos que a gente foi no atacadão Mas aproveite para repor as suas águas Se você é viajante que nem nós Porque tem bebedor com água geladinha e potável Praticamente em todos os atacadores que a gente foi, né, Fábio? Os atacadões e os açaí Teve um mercado que lá não estava gelado Não sei se estava estragado a tomada Alguma coisa assim Agora a gente vai ali do lado do açaí Ver se tem amendoim Porque aqui estava 18 quilos E aí, às vezes, no açaí está mais barato Eu acho que era isso, assim, né Que a gente tinha que comprar ovo, banana E sempre quando a gente vai nesse atacado maior A gente acaba comprando umas Coisa diferente, assim Pra ter, né, pra mais dias Geralmente essas praias menores aí As coisas são mais caras, né, nos mercados Então A gente acaba estocando um pouco Sabe, disse que o... Porta-malas lá nem abre assim Que aí as coisas por fora O pessoal está vendendo feijão verde no saquinho aí Então Vamos ver se aqui está mais barato O amendoim Se não tiver aqui, ó Entrada Amor, a entrada é ali Olhei da loja de coisa Ah, tá, desculpa Eu já Estou meio fora da casinha Ali é só, então Estou vendendo feijão verde Olha, que curioso Interessante Agora vamos lá O nosso açaí, então Caso lá no atacado seja mais barato Daí eu vou lá rapidinho Pega E agora o Fábio está de flama novo Meu Deus do céu Havaianas Podia faltar até o espirro no meio Como é que a gente acha uma coisa diferente aí? Nunca se sabe E o amendoim aqui está mais caro Mas Ele é saborizado Salsa, cebola E pimenta suave Está dois reais mais caro O quilo Mas a gente gosta Com o sabor assim Aí vamos levar aqui mesmo Eu reclamo do Fábio quando ele pega o carro, né? É, porque às vezes a gente vai no mercado para comprar uma coisa e ele pega o carrinho igual Aí quando a gente não pega o carrinho A gente não fica Só para lembrar vocês que o açaí também não dá sacola, tá? É cobrado 25 centavos do sacola também Aí nós estamos aqui Pronto, agora a gente promete que é o último mercado Não tinha nada diferente assim aqui Tinha O que, Fábio? Tinha coisa muito barata aqui nos outros Não, tinha coisa que estava mais caro Tipo álcool 70 Ah, esse, né? Eu não comprei lá no Nordestão Estava 10 reais Aqui estava 13 A banana está mais barata O tomate aqui estava mais caro Esse casal também Deva lá fazer tudo Chega pra cá Do que no atacadão É, assim, né? É, assim Depende do que tu consome Porque sempre uma coisa assim Mais barata Mais cara Nuno Enfim Mas esse Nordestão ali valeu muito a pena Ele tem muita variedade Tipo que nem aqueles sorvetes lá Que eu mostrei pra vocês Nunca tinha visto E geralmente esses atacadão, assim São, tipo, mais baratos Mas é sempre as mesmas marcas E primam pelo preço, assim Não por variedade Então vale a pena, assim Se tu quer conhecer E passear nos mercados É legal te pegar Umas redes regionais, assim, né? Porque, tipo, atacadão e açaí Tem todo o Brasil Geralmente são produtos mais básicos Coisas que não conseguem E agora nós vamos lá pro O Eiffelon? É, assim Mineirão Que eu tava com o Nordestão na cabeça Eu me lembro que a gente já foi no Mineirão Mas não me lembro aonde Em... Minas Gerais? É Sério? Sim Mas a gente não gravou Itaúna Eu fui pro João Um abraço pro João e pra Elisabeth Nossos anfitriões Lá em Itaúna Minas Gerais Que nos receberam com tanto carinho No final de ano Quando fomos visitar Nossos familiares e amigos Lá no sul Aproveitando a oportunidade Já que Falamos neles Mas antes Abrimos Aqui o... Brasitos Dos Itos Que é pra ser imitação Do... Doritos Olha só A aparência é igual E o gosto Olha Se eu não tivesse Visto o pacote Eu diria que era o Doritos É até mais crocante, né? Sim Achei melhor Tu gostou? Hum Eu amo Doritos Eu poderia comer todo dia A gente só não compra Porque geralmente é caro, né? Mas sério Isso aqui Ah Uma maionese Ou com uma guacamole, né? Bã! Aprovado Podem comprar Pagamos 2,99 55 gramas Então dá 18 reais 300 gramas Pacote maior De Doritos Não fome? O que? Não fome Eu não gosto de comer Enquanto tá gravando Hum Hum Não encontramos muitas coisas diferentes aqui, mais o básico mesmo, mas o mercado aqui é bem grande e tinha algumas coisas mais baratas, né? Tanto que a gente comprou tipo sardinha pra ter em estoque e tal, banana, R$2,99, tá? Mas faz parte, né? Fazer o quê? Pronto, deu de mercado por hoje, agora vamos comer? Vamos Estamos indo agora, então, pra mais um restaurante, mas hoje nós vamos variar a comida, né, Fábio? Hoje vai sair uma pizza Uma pizza ou é o disco de pizza? Eu acho que é a la carte Ah, não Não é bonita, como demais Agora são 5 e 8, 28 graus Vamos chegar lá, então Tá 6 quilômetros daqui O sol já está se pondo Nós estávamos na dúvida se íamos hoje lá ou... Deixávamos pra amanhã e... Emendávamos com outra programação Mas... Nós vamos ir porque a gente está bem cansado O mercado cansa, né? Ah, meu Deus E aqui estamos nós, a Ponta Negra, novamente Aqui é o Ponte, galera Aqui tem tudo que vocês imaginam Estamos chegando... Estamos nos aproximando Esse Páprica aí, né? Uhum Já gostei do nome Eu amo Páprica Principalmente a defumada E depois vai ter sobremesa, né, Fábio? Não sei Claro Até porque a gente não sabe se a gente vai estar aí amanhã ainda Ou não Já começamos bem Já começamos com o estacionamento No restaurante A gente pensou em trocar de roupa, né? Pra ir mais apresentável, assim Mas adivinha? A gente não consegue pegar Porque está cheio de coco Nos supermercados Mas não perguntar se eles atendem a canela Ah, já Por que está cheio de coco No restaurante Cora de coco E essa foi a pizza e a brusquete. Então, não conseguimos dar um feedback para vocês lá dentro porque tinha música alta, mas assim, a brusqueta a gente experimentou porque era com os ingredientes que a gente mostrou aí para vocês, era a trufada, mas eu achei assim até com a aparência meio estranha, né? Os cocumelos, tudo preto ali, diz que é mix de cocumelos, mas parecia um cocumelo só, né? E eu não senti nenhum gosto diferente ali para ter o azeite trufado. Tipo assim, não comeria de novo, sabe? Valeu a experiência, mas eu não pediria de novo. E em relação à pizza, assim, a massa é maravilhosa, né, Fábio? Porque é de forno a lenha, né? Fininha, do jeito que a gente gosta. Mas, tipo, numa fatia que o Fábio pegou, tinha um camarão, né? Um miserável camarão, sabe? Tipo, com relação ao tamanho, ela é um tamanho bem bom, porque a gente pediu o AG, mas, gente... Vamos de camarão. É, então, assim, cara, já não é um valor muito barato, né? Pelo que a gente mostrou aí para vocês. Então, tipo assim, cobra, sei lá, um pouco mais, então, e faz uma pizza caprichada de camarão, né, gente? Aí a outra era de carne de sol com queijo manteiga, essa sertaneja aí, que a gente mostrou aí para vocês. 3,5 cm, 4 cm, faltava, eu deixei até chegar na borda. É, então, eu acho assim, ó, se eu não peço com borda recheada, para nós a pizza tem que ser até a borda recheada, sabe? Então, tipo assim, dava para contar. 3, 4 dedos da pizza sem recheio. Só mal, novamente, um queijo, de repente, ali naquela parte, né? Sim. Então, e outra coisa, assim, por ser de carne seca, eu acho que eles podiam caprichar um pouco mais no molho de tomate, sabe? Porque ela acaba ficando meio seca, né? Ainda mais por ser de forno além e tudo. A massa já fica mais sequinha, assim, né? Já não é grossa. Então, não sei, achei que era meio seca demais, você não achou? Sim. E eu achei meio sonsa também, mesmo sendo de carne de sol, que geralmente é salgada, né? O Fábio achou boa, né? Então, era isso. Dizendo eles ali que eles são muito conhecidos pelas massas e pelos risottos, já que é um restaurante italiano. Vale a pena ir e experimentar a pizza por causa da massa. Mas, eu acho que eu não pediria desses sabores de novo, porque, pra nós, assim, deixou a desejar com relação ao recheio, então, né? É isso, né? Então tá. Agora, vamos lá experimentar uma sobremesa que nos indicaram aqui também. Outra coisa importante, eles cobram uns 10% do garçom, né? Serviço normal. Mesmo a gente não tendo bebido nada. E... Vai, vai, quatro vezes. Vieram, ou cinco, vieram perguntar se nós queríamos beber. É. E... A partir das sete, tem um cover artístico. Se não me engano, pelo que eu vi ali na placa, a sete reza por causa. Agora é seis e trinta e um. Saímos bem no horário. Eu não sei se eu entendi direito... Este ônibus. Balada, VIP, bus. Dois aerocondicionados funcionando. Isso é pra ser uma balada dentro do ônibus, gente. Pior que eu acho que é, tem um monte de música. E... Luzes lá dentro. Que louco, gente. Até isso já inventaram? Ih, Ruhu. Tá rolando um forró. Tchau. Amém. Meu Deus, gente, é um dos quantos melhores sormentes da minha vida. Eu não posso melhorar a minha vida. O melhor foi em Belém. Ah, sim, eu tô falando um doze, não o melhor. Ah, gente, no pote tamanho G ali, tu pode escolher até quatro sabores, né? Aí, vamos lá, vamos ver se eu me lembro. Então, os sabores que experimentamos foi Cheesecake de laranja siciliana. Hum, gente, com uma geleinha assim. E dentro tinha os pedacinhos de casca de laranja. Pá, uma delícia. Limão siciliano, daí eu peguei, porque eu adoro, assim, bem cítrico. Pistacho de geleia de laranja siciliana. Daí também era um sorvete de pistache. Uma manobra top das galáxias aqui. Mas é pra não precisar fazer uma baita numa volta. Cuidado. Tem de pistacho normal e tem esse de pistacho com essa geleia, então. Que, na verdade, é a mesma geleia do outro cheesecake. Mas, gente. Não, sério. Esse aqui é fora do comum. Sorvete aí de pistacho. E cheesecake de mirtilo também. Porque daí tinha uma cauda de mirtilo com crocante, assim, com a fruta. Não, sério. É difícil escolher qual o melhor. Então, como vocês podem ver, a cidade está bem movimentada. O Fábio está tentando prestar atenção e eu vou desligar a câmera. Partiu o Poço do Minas. E lá vem os gaúchos de novo. Quinta-noite no Poço do Minas. Noite de novo pelo cantinho aqui. Bem camuflado. Eu achei que ia dar um viajante passando. E a gente vê que ele vai se preocupar. Bem discretamente. E entrando no posto. Hoje o nosso amigo do ônibus não está. Já vamos ficar próximo da sombra. Vamos a ajeitar aí. Tomar banho. Guardar as coisas. Fala, galera. Viemos ensinar ligeirinho aqui. Hoje está rolando um som aí do vizinho do lado. Agora deu uma abaixada. A gente vai ensinar aqui mesmo. Já é tarde. Já é dez horas. A Camila já está continuando, não vem? É. Então, ficamos por aqui. E até o próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.